Game of Thrones é um parque de Westworld, Dolores riquíssima atrás de vingança e Meeve derrotando a Segunda Guerra Mundial. Eu sou a Lari, repórter da Galileu, e este é o recap dos dois primeiros episódios da terceira temporada de Westworld. Eu sou Henrique Damone, e todo domingo a gente vai mostrar pra vocês o que rolou na série e o que a gente espera dos próximos episódios. Na primeira cena da terceira temporada, nós fomos transportados pra China, onde conhecemos o acionista da Dello, chamado Jerry. Ele tá muito bravo por causa de toda a repercussão do massacre em Westworld, e ele tá preocupado com o que vai acontecer com as ações dele. E é atrás dele que a Dolores está. Ela acabou de sair do parque, e agora pra conseguir sobreviver no mundo real, ela sabe que ela vai precisar de grana. Ela consegue roubar a grana que ele tem, ela ameaça ele, acaba matando também. Ela consegue ganhar status, ela tá usando uma identidade falsa de uma moça chamada Laura Espin, que já morreu. E ela começa a namorar um cara chamado Liam Dempsey, que é um arquiteto, filha do arquiteto do super robô, que vai criar o futuro da humanidade. É mais ou menos a narrativa que ele tá sendo construído agora nessa terceira temporada. Só que ela tá namorando atrás desse Liam, e acaba descobrindo que na verdade ele não tem controle nenhum sobre o robô. Ele só é parente do cara que ajudou a construí-lo. E então ela descobre que o cara responsável, na verdade, o mais importante dessa temporada, vai ser o Zerak, que é o novo vilão vivido pelo Vincent's Castle. Ele também já sabe sobre a existência da Dolores, obviamente, e por isso ele já tá de olho na Meeve, que ele consegue recrutá-la. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. No primeiro episódio a gente tem três linhas narrativas bem definidas. Um é instalado pela Dolores, que ali tenta ir atrás de uma empresa chamada Insight, que por sua vez é responsável por uma inteligência artificial chamada Rehobon. E ela vai atrás do herdeiro dessa empresa, porque provavelmente essa inteligência artificial vai ajudá-la a chegar no seu objetivo final, que, sei lá, se destruir a humanidade ou dominar a humanidade. A Dolores está no mundo real, atrás dessa inteligência artificial, Rehobon, dessa empresa chamada Insight, que a gente vê que tem conexões com a Delos, que era a empresa que era responsável pelo parque. Só que, pelo visto, essa inteligência artificial é muito maior. Então a gente tem aí várias discussões sobre o que é o sistema, não só o sistema operacional, um sistema que gera ali a realidade dos robôs, mas também o sistema que a gente conhece aqui na nossa sociedade. O sistema de castas, de classes sociais, de quem está em seu lugar, de quem tem seu lugar na sociedade. Um outro personagem muito importante e novo nessa temporada é o Caleb, que é vivido pelo Aaron Paul de Breaking Bad. A princípio, o Caleb é humano e o papel dele é mostrar para Dolores como que os humanos também estão vivendo nessa bolha, nessa repetição, nessa rotina. Basicamente, a vida dele pode ser definida pelo meme, crime ocorre, nada acontece, feijoada. Ele vai batalhando, vai trabalhando, vai pagando as contas do venho da vida dele e ele faz alguns crimes, nada acontece. E assim que ele vai tentando sustentar, principalmente, a mãe, que ela está internada no hospital. A gente não sabe o certo porquê, mas é engraçado que nessa interação ocorre algo muito estranho. Porque na hora que ele vai se despedir dela, ele fala, bom, até semana que vem, mãe, volta semana que vem. E ela responde, você não é meu filho, o que já causa um estranhamento para quem está assistindo, né? Então, a gente não sabe muito bem por que ela falou isso, se ele aprontou alguma coisa muito ruim no passado, ou se, de repente, ele é uma réplica, ele realmente não é o filho dela e ela sabe disso. Conhecendo a série, eu já tenho meu palpite. Não tenho muita certeza de que ele é humano, mas, a princípio, é o que os roteiristas querem que a gente pense. Ele é um cara que tem uns flashbacks, a gente vê que ele era um soldado de aluguel, uma coisa do tipo, é que ele trabalhava com um amigo ali no leste europeu, na Rússia, e que alguma coisa aconteceu com os dois. A gente tem certeza que o amigo dele, o Francis, que ele morreu, e a gente não tem certeza do que aconteceu com o Caleb. Ele não consegue emprego, o emprego que ele consegue é ruim e está longe das capacidades dele, e ele precisa de dinheiro para bancar esse tratamento da mãe. Então, ele recorre a um aplicativo como esses que a gente tem hoje de entrega, mas o dele é para trabalho sujo. E, numa dessas atividades, o caminho dele vai se cruzar com o da Dolores. Uma personagem que é muito importante, mas faz só uma pequena pontinha nos primeiros episódios, é a Charlotte, que, inclusive, vai ser o foco do terceiro episódio, então fiquem de olho. A gente vai descobrir quem é certo, é a Charlotte, porque, não sei se você lembra, mas ela morreu no final da segunda temporada. E a Dolores trouxe cinco anfitrões para o mundo real, então a gente vai entender quem é quem a partir do terceiro episódio. E ela fala muito claramente, em uma reunião de conselheiros da Delos, que foi o Bernard, o provocador do motim da rebelião de robôs, que provocou todo o massacre. Então, atrás do Bernard, que a Delos está agora, principalmente. E o Bernard, ele está trabalhando como açougueiro, numa zona rural de uma ilha do Pacífico, e até que ele é descoberto por dois colegas de trabalho, e ele acaba matando os dois colegas, no que parece ser uma atualização que a Dolores fez. E, depois de ter matado, ele foge, obviamente, né? Agora que as pessoas sabem quem ele é. Então, adivinha para onde que ele vai? Ele vai voltar para o Westworld. E o que ele vai fazer lá? Ele vai atrás da Meeve, com a ajuda do Ashley Stubbs, que ele reencontra em Westworld também, porque ele acredita que a Meeve é a única que pode deter a Dolores nessa busca por vingança enfurecida que ela está. Inclusive, lembrando que o vilão da temporada também acredita nisso. No fim do episódio, a gente vê que tem um quarto eixo, que é, finalmente, a Meeve, que é uma das principais personagens, que aparece aí num vilarejo italiano da Segunda Guerra. Que é a ciborgue ali, que acordou para a vida, ela teve a iluminação, teve nirvana digital, e ela sabe certinho o que está acontecendo com ela e que a rotina dela não é nada mais do que uma programação e que ela está acima disso. A Meeve, obviamente, ela tem ali o parceiro dela, que é o Hector, que é o Rodrigo Santoro, ali nesse novo parque chamado War World, que se passa aí na Segunda Guerra, e eles estão ali repetindo aquela rotina deles, de ela acorda com uma arma no corpo, ele aparece, eles têm um plano contra os nazistas, e aí eles vão ter que fugir, e ela sempre acorda, é aquela coisa que a gente já vê desde a primeira temporada. A princípio ela tem uma atitude meio destrutiva, porque ela viu que realmente aquilo que aconteceu na última temporada não deu em nada, ela caiu de novo num parque. ela reencontra ali o Liu, ele tem plena certeza de que ele é um humano, mas na verdade ele não é mais, e ela acaba descobrindo que ela também não está numa realidade, eles estão todos num universo criado, a memória dela, aquela bolinha que a gente via que eles tiravam da cabeça dos robôs, eles estão plugados, e ela tenta recuperar essa bolinha pra ir pro mundo real, né, de fato. Ela tá numa realidade criada digital que o corpo dela mesmo ali não existe. É tudo ali uma simulação digital. No primeiro episódio, a Dolores está indo atrás do Jerry, que é o herdeiro da Insight, que é a empresa que cuida ali do Herobon. Ela acha que ele vai dar uma luz sobre o que é a empresa, no entanto, ele fala eu não mandei nada, eu sou apenas um testa de ferro porque eu sou filho do criador da empresa, quem manda nisso aqui é um tal de Serac, que é um cara meio que inatingível, um cara que tá meio longe de tudo isso. Esse Serac, provavelmente, vai ser o grande antagonista da Dolores, porque ele é o cara responsável pelo Herobon. Então, esse antagonista, que é o Serac, ele acaba encontrando com a Miv, nesse caminho todo de encontrar uma realidade, ela acaba acordando num lugar, que a gente não sabe se é uma simulação digital, se é a vida real, mas ela encontra o Serac. Os quatro pilares da história acabam meio que se fundindo, então a gente vê aqui, de um lado, a Dolores, o Bernard e o Caleb. A gente não sabe se todos eles estão do mesmo lado, mas a gente sabe que vai ser uma interação muito grande. E do outro lado, você tem a Miv e o Serac. Então, vamos falar algumas curiosidades rápidas sobre essa terceira temporada. A primeira delas é muito legal, que é uma teoria que surgiu a partir do segundo episódio, que é, Game of Thrones é um parque de Westworld. Isso porque os dois showrunners de GOT apareceram como personagens, como personagens dos bastidores do Parque 4, que tem uma pegada medieval, e eles estavam consertando nada mais e nada menos do que o Drogon, o dragão do Daenerys. A terceira temporada tá com tudo, gente. Esse foi o resumo dela, dos primeiros episódios dela, e continuem acompanhando os nossos vídeos através das redes sociais, curtam o vídeo, comentem o que vocês estão achando, quais são as teorias malucas que vocês já estão construindo, e muito obrigada por ter assistido. Eu sou a Lari da Galileu, tchau, tchau, até semana que vem. Vamos ver aí o que acontece nesse terceiro episódio, e semana que vem a gente volta aí pra falar com vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho